Música Música Me vai querer ficar, me vai querer ficar, ver se pára que se vai me colocar Música 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 Não quero sentir saudade, nem vontade de ligar Música Você me ganhou e eu congrrio aqui, quer fazer isso Eu vou me voltar, e se eu não passei, me vai resolver, acabar Música Não adianta meu Música Mas você sabe onde eu moro, sei aqui Música E vai querer ficar, e vai querer ficar Música Não adianta me verificar, não vai ter volta Mas você sabe onde amarece que você tem a chave, então Me vai me lembrar, me vai querer ficar Não adianta me verificar, não vai ter volta Me vai me lembrar, me verá Não adianta me verificar, não vai ter volta Mas você sabe onde amarece que você tem a chave, então Me vai me lembrar, me vai querer ficar